Eu também entrei no INCT por causa de uma outra possibilidade que ele abriu, que é valorizar as atividades de divulgação científica, que nós já desenvolvíamos em conjunto com alguns colegas do Instituto de Biofísica e do Espaço Ciência Viva, que é o Museu Interativo de Ciências, situado aqui no Rio de Janeiro. Através da homepage do museu e de atividades presenciais, realizadas no galpão do museu, várias pessoas do Instituto Nacional têm tido a oportunidade de divulgar os seus campos de trabalho, o resultado da sua pesquisa, promovendo uma aproximação grande entre a ciência e a sociedade.